E agora a gente vai mostrar uma ação rápida e eficiente da Polícia Militar, que em menos de uma hora e meia, um carro que havia sido roubado na Avenida 10 de Dezembro foi recuperado pelos policiáticos. Carro roubado, a polícia começou a fechar o cerco, corre pra lá, corre pra cá, informação, os caras estão na tal rua, os caras estão correndo em tal local, estão de moto, estão com essa característica, essa camiseta. A polícia bateu em cima, foi lá e recuperou o carro. Balança! Polícia Militar aqui no Jardim Castelo, mais precisamente na rua Araúna. A história é a seguinte, esse carro branco aqui é um veículo Jetta. Esse carro foi tomado de assalto há mais ou menos uma hora, foi no cruzamento da 10 de Dezembro com a Tremembes. Esse veículo vem comigo, japonês, vamos mostrar aqui dentro? Esse carro tem vários pertences da filha da dona, tem até uma cadeirinha no porta-malas também. Segundo informações, tem um carrinho de bebê no valor de 2 mil reais. Ela estava muito preocupada. O carro tem seguro, tem bloqueador e aí a própria polícia falou pra dona desse veículo. Não, pode ficar tranquila, vamos dar uma vasculhada, fazer uma varredura aqui na região pra gente ver se acha esse veículo antes de você bloquear o carro. Foi justamente o que aconteceu. Mais ou menos uma hora e dez minutos depois desse carro ter se tomado de assalto, a polícia militar encontrou o carro aqui. Desse jeito, todo escancarado aqui na rua, não há indícios de ninguém, os bandidos correram, fugiram, ninguém viu nada. Agora o objetivo dos policiais militares é justamente encontrar quem são essas pessoas que levaram esse carro e abandonaram o veículo. Costumeiramente, os bandidos acabam se evadindo com o veículo, mas o medo de cruzar com a polícia militar é muito grande. Então eles tentam já despistar, já abandonar o veículo em locais próximos a fim de esfriar. Porque eles sabem que o risco de cruzar com a polícia militar pode haver então um confronto, já que ele está armado naquele momento. Obrigado. Obrigado.